Olá, pra você que tá aqui no UREC, não é mesmo, Davidson? É isso aí, tamo aqui em Goiânia, primeiro UREC aqui nesse final de semana nessa cidade quente, mas que aqui ó, tá só um monte de ventilador espalhado pra amenizar o calor. É verdade, mas a gente vai contar aqui o que que é o UREC pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho. UREC, na verdade, é uma maratona de racatum aqui do Instituto Unibanco. 36 horas de maratona pro pessoal aqui. Com a galera do Ensino Médio de Escola Pública. Ó, a gente vai mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó, tem uma galera ali. E aqui eles ficam acampados, por isso eu volto pra cá assim, ó. Aqui, ó, é o acampamento deles, que eles ficam acampados um final de semana inteiro, fazendo aqui uma imersão em Design Thinking, em oficina de meme, oficina de animação. É, o que que mais? Tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Que envolve tecnologia e que envolve também como construir soluções para problemas da educação, da região, dessas escolas, feitas e vistas pela visão dos alunos, dos educadores, dos gestores. O aluno é de uma parte aqui do estádio de Goiás, o que ajuda também a trazer todos os problemas e criar essas soluções também. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui, eu vou agarrar o Davidson, gente, mas ó, eu sou uma pessoa casada e ele é uma pessoa séria. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui agora pra mostrar a oficina de meme que tá rolando. Vamos virar aqui assim, Davidson, ó. A galera tá aqui fazendo meme. É, parece ser brincadeira, mas é real. Vamos falar com o Pedro. E aí, vamos ver aqui como é que o Pedro tá fazendo aqui. E aí, gente? De boa? Todo mundo por aí? Oi? Pegamos bem na hora da comida. Quem, vocês já fizeram meme? Me mostra o meme que vocês fizeram aí. Enquanto eles vão abrindo aqui o meme deles, a gente vai... Que eles fizeram meme... Por que que vocês fizeram meme, gente? Tem um motivo? Vocês sabem? Sabem o motivo? Um dos que a gente criou foi por causa do desafio e o outro foi que ela disse tema livre pra gente criar. Por diversão. Mas aprendeu alguma coisa com isso, tipo, sei lá, ou era só zoeira? Olha. Pra você foi só zoeira. Pra mim foi só zoeira. Tipo assim, mesmo os temas sérios foi só zoeira. Ah, beleza. E o meme, na verdade, que a gente vai falar ali com a Débora, que nessa zoeira eles aprendem um pouquinho sobre ética digital, que é bem legal, né? Umas coisas bem bacanas que vocês aprenderam. Abriram o meme de vocês? Ó, vamos ver o meme ali dela. Pra mostrar aqui pra vocês. Foi por causa do desafio que era... Foi por causa do desafio que era por causa... Pra diminuir os livros de idade e transformar eles em PDF. Pra diminuir o peso. E aí, fala pra gente o que tá escrito no desafio. Tá... No meme, desculpa. No meme? É. Dia de sexto horário é dia de levar em livro o dobro do seu peso. Então é muito melhor que vire PDF, né? Muito melhor. E você fez algum outro tipo de zoeira? Ou só fez esse? Ah, eu fiz outro aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Quando você não entende a matéria, mas fica sem graça de perguntar pela vigésima, sétima vez pro professor. Muito divertido aqui, gente. Esses memes, eles fazem e postam tudo num grupo do Facebook. Obrigada, gente. Valeu. Eles fazem e postam tudo num grupo aqui do Facebook. E esse grupo tá super interativo, super legal. Vamos ver ali com a Débora agora. Todo mundo comenta, todo mundo posta lá. Terminou suas atividades, o pessoal posta já no grupo do Facebook. Que é pro pessoal ficar ligado no que eles estão trabalhando. E agora a gente vai falar aqui com a Débora, que é oficineira. Ela não sabia o que ia falar aqui agora. Débora, conta pra gente. E é só zoeira, ruê, ruê, BR? Não, não é só zoeira. A zoeira faz parte. O humor é uma característica dos memes. E a gente tá tentando aqui trazer esse tipo de narrativa, né? A construção colaborativa dessa narrativa com os adolescentes. E pra que eles usem esse tipo de linguagem da internet pra chamar atenção. Pra ter algum tipo de ativismo, pra tentar trazer algum tipo de melhoria pra escola. Chamar a atenção das pessoas, juntar as pessoas em torno de algum tema de interesse da escola. Como é que a gente constrói a escola que a gente sonha em colaboração. A ideia é essa. Tá vendo? Quem disse que meme não aprende? Olha aí. Chupa essa manga. E agora a gente vai falar aqui com essa senhora, que é uma pessoa muito séria. Praticamente uma aluna de ensino médio aqui, não é mesmo? Dani, conta pra gente o que você faz aqui, garota. Gente, eu faço de tudo, né? Sou meio severino, eu sou repórter da sala. Eu trabalho com a galera do Instituto Educa Digital. Eu sirvo café pra Priscila. Essas coisas assim. Hoje eu tô com assistente de produção, registro fotográfico, registro audiovisual. Tá tudo isso. Mexendo no site, editando, design. E é isso. Ou seja, não faz tudo, né? Faz tudo, com certeza. E a gente esqueceu de dizer, muito obrigada Dani, por sua participação. Você vai receber dois reais. Ai gente, o que é isso? Tô cara. Olha, o que vai acontecer? Aqui também teve a parceria do Instituto Educa Digital. Por isso que a gente falou ali, a Dani falou ali bastante. E teve a parceria do Instituto Educa Digital com o Instituto Unibanco, né? Por exemplo, a gente tá aqui com a Pri, maravilhosa. Que ela tá aqui se escondendo, que ela não queria falar. Mas ela vai pra lá, entendeu? Pri, conta pra gente o que é esse Hackathon que de repente surgiu essa ideia. Vê se eu expliquei certo pra galera. Então, o Hackathon é uma maratona pra gente entender muito bem o sistema. No caso, os jovens aqui do ensino médio entendem muito bem a escola que eles estudam. E a ideia é que, entendendo bem a escola, eles vejam quais sonhos de escola que eles gostariam que acontecesse. E os pesadelos, ou seja, os problemas que eles sabem que acontecem, os entraves. E a partir dessa combinação de sonho e pesadelo, eles pensaram no desafio. E em torno desse desafio, eles estão trabalhando aqui o fim de semana todo pra chegarem soluções possíveis. Amanhã a gente vai ter um monte de protótipos de soluções aqui. Muito bem, viu gente? Tô falando que o negócio babado é bonito. Eu quase expliquei certo, eu acho. Então, vamos continuar aqui, gente. Olha isso aqui, como todo lugar de acampamento, tem sempre aquele folgado que tá todo mundo trabalhando e tem alguém sempre dormindo ali, né? Olha lá o folgado dormindo no meio do nada, né? Isso foi tudo montado, gente. Ele não tá dormindo e ele tá bem ali acordado. Inclusive, tá participando aqui dessa produção. A gente também tem muitas comidinhas aqui, tem um acampamento montado, literalmente, aqui em Goiânia, pra receber o pessoal. A Aparecida de Goiânia. A Aparecida de Goiânia. Não é isso, Leila? A gente vai fazer o que agora? A gente vai olhar aqui esse outro ambiente aqui, rapidinho, pra mostrar pra vocês, que tem um ambiente mais de descontração da hora do break e tudo mais. Aqui, por exemplo, ó, a gente tá de pau de selfie. Pau de selfie, pau de selfie. Ó, ali, a gente tá andando de costas, pra mostrar pra vocês, que tem ali, ó, as comidinhas, que não para, assim, o tempo inteiro as comidinhas, Leila, já tá ao chão. Seis quilos mais gordos, a gente vai sair daqui a só um fim de semana. E aí, ali nas comidinhas, tem muita coisa, tem comida, assim, sabe, tipo cachorro quente, só comida saudável. É, como é bom, é vento de jovem, né, que a gente come doce, come essas coisas todas. E aqui, esse outro ambiente que é lindo, de break, ó. Um dos videogames, ping-pong ali, pessoal, e aí a pessoa tira uma soneca, ó, a pessoa jogando ping-pong ali. Ping-pong, aqui o lugar da soneca e os videogames que rola aqui, tipo o Xbox e tal, que tem ali também, pra galera jogar. Ah, então, assim, é bem divertido, chega na hora do intervalo, dá vontade de ficar aqui pra sempre, na verdade, né. E, gente, esse negócio tá gravando mesmo? Ah, tá, tá gravando mesmo. E a gente nunca sabe. A gente tá quase terminando o vídeo. A gente tá quase terminando o vídeo. Tá gravando? Mas a gente vai mostrar aqui agora pra vocês a segunda oficina, porque acontecem oficinas simultâneas. Então, a gente tá mostrando o primeiro momento aqui pra vocês, é dentro da escola, agora esqueci o nome. Também faz parte. É, mas é alguma coisa de Luzia. Santa Luzia? Acho que é Santa Luzia, né. É, se não for, a gente perdoa. A gente depois, é, depois a gente arruma. Aí, o que que acontece? É, dentro da escola, e agora há pouco, tava rolando aqui a oficina de stop motion. E agora a gente vai entrar aqui. E eles tão todos assistindo. Peraí, vamos ver. Tá todo mundo sério, calado. Não, não. Depois a gente volta, depois a gente volta aqui nessa oficina. Por quê? Por quê? Por que que a gente demorou? Porque o Austin demorou a gente chegar aqui, porque tava todo mundo aqui fora gravando. Porque na oficina de stop motion, eles fizeram mesmo como personagens, sabe? Eles fizeram, chegaram aqui e tal. E aí, usaram o cenário, fizeram o cenário. Teve casamento aqui, teve barraco no casamento. Vamos ver tudo depois, é. Depois esses vídeos vão ficar disponíveis no site, que aparece até no comecinho desse vídeo aqui, que é do youhack.org. Não é isso? Acho que tá aí com a produção. É isso, produção. Cadê? Tô ouvindo um ponto aqui. É isso, produção. E é isso aí, gente. Mas a gente volta com mais ao vivo pra vocês. Até mais!